Agora hoje eu tô só pro ponto de fazer vídeo com a internet Tá pro conta? Tá pro conta Aí turmão, 50, 90 aí E... Vou deixar que aqui não vai tomar conta Aqui, os carros aqui Aí turmão Como é que a plantadeira trabalha Aí tá a rampa Tá a rampa, não quer dar a rampa Pô, faz nem quando mexe isso aqui, então os três anos E lá vem chuva Olha aqui Olha lá turma, ó Como é que... Como é que é o bandequeiro, ó lá Então... Aqui... Eu acho que eu vou ter que ir embora porque tá começando a chover Cara, eu queria ver, cara Aqui, a dupla é aqui, ó Você tá plantando com um map Você tá plantando com um map Mas enfim... É isso aí Então tá lá 50, 90, 90 E... A plantadeira de ral Ela é mecânica, não é a vácuo Eles tem hoje um mil a vácuo Mas... Então é isso aí 50, 90 Como vocês podem ver É... Trator bem interessante Ele tá plantando Ele tá plantando o disco Não tá plantando a boatinha E lembrando que aqui não é uma área do João Ele tá fazendo serviço por hectare Aqui é uma área do Diocese aqui E... É isso aí, meu filho Vamos... Soltar a plantadeira aí na paeda daqui a uns dias Pra plantar de soja Depoimento Fala, João Tá bom de plantar ou não? Tá bom de plantar O Seu vai sortar daqui a uns dias, né? Semana que vem Vai Joãozinho não quiser ser aqui não Tá lá em cima Ele falou, é longe demais Tá morto mesmo Vai não, vai? Aí, ó Deu B.O. Tá roda de rodar não Oh, meu Deus Essa roda não quer rodar Só essa, ó Hoje uma coisa que tá aqui, cê sabe Dá muito, né? É isso aí, meus jovens Olha, ó Esse foi o vídeo aqui no canal do YouTube Pra plantar, né? Então É isso aí Deus abençoe a cerca de vocês Até que hoje estamos Soltando plantas Soltando plantas Do João aí Então é isso aí Até os próximos vídeos Fiquem todo mundo com Deus Não esquece Se inscreva no canal Não esquece